Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tá tudo bem? Seguinte gente, antes do vídeo começar, vou fazer uma propagandinha, momento merchan. Evolução Pisos, tá aqui na descrição do vídeo, site, rede social, YouTube. A gente tá querendo bater 250 inscritos ali na Evolução Pisos, empresa de pisos, referência no assunto. É de Ponta Grossa, mas atende em Curitiba também. Fala que você viu a Evolução Pisos no 3 pontos lá pro Rafa, pro pessoal, que eu tenho certeza que eles vão atender vocês da melhor maneira possível. Mas vamos falar de Furacão agora, porque jogo contra o Bahia hoje, jogo complicado, jogo difícil. Tem alguns discursos aqui que eu acho que acabam ficando muito repetitivos no canal, mas eu acho que eles são muito necessários. Inclusive esse discurso do jogo complicado, do jogo chato, do jogo difícil, são realmente fatores que acompanham basicamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Se existe aquele papo que o Campeonato Brasileiro é o mais disputado do mundo, eu acho que essa temporada, esse fator se acentua demais. Porque eu acho que enfrentar o Cuiabá em casa, enfrentar o Flamengo fora de casa, são jogos de dificuldades diferentes, de níveis de exigência diferentes. Mas acabam sendo jogos difíceis sim. Então, jogo contra o Bahia, da mesma maneira que o jogo contra o Atlético-Banhense foi, da mesma maneira que o jogo contra o Grêmio foi, da mesma maneira que o jogo contra o Juventude foi, são jogos complicados, são jogos chatos, são jogos difíceis, mas a gente precisa ter o foco, entender a nossa capacidade e a nossa qualidade. Mas falando de um campeonato tão equilibrado, eu acho que a gente precisa falar de fatores desequilibrantes. Porque eu acho que no final das contas, cada time tem seu fator desequilibrante dentro de uma competição que engloba os 20 melhores times do futebol brasileiro. Bom, porque se você for falar, Flamengo, tem o elenco mais caro, talvez o melhor elenco. O Atlético-Mineiro também tem a força do Hulk, tem a capacidade de girar a bola com o meio-campo com o Nath, com o Zarate, com o Alain, com o Jair. O meio-campo muito bom. O São Paulo tem a aceleração do time do Crespo. O Palmeiras tem a capacidade de se defender e sair rápido no contra-ataque. Aí eu fico me perguntando qual o diferencial do Atlético para jogos contra equipes que têm diferenciais muito claros. Às vezes jogadores melhores, às vezes elencos melhores, às vezes treinadores com uma ideia mais bem definida. E eu fico realmente refletindo sobre o assunto. E eu acho que esse campeonato brasileiro está me dando uma resposta. Porque eu acho que no final das contas, a temporada, as competições acabam falando com a gente. E a resposta que esse campeonato brasileiro vai dando sobre o assunto é que o grande desequilibrante do Atlético, o fator desequilibrante do Atlético, acaba sendo os laterais. Tanto o Marcinho, pode ser o Kelvin também, quanto o Abner. Eu acho que se a gente for botar na ponta do lápis contra todos os times da competição, de alguma maneira, ou o nosso lateral esquerdo ou o nosso lateral direito, ele vai acabar se sobressair, sabe? Ah, mas por exemplo, Thiago, pega os melhores times do campeonato. Guga e Guilherme Arana. Cara, eu acho os laterais do Atlético melhor, com todo respeito aos laterais do Galo. O Arana é uma flecha, mas o Abner eu acho mais equilibrado, com poder de criatividade maior, pode virar um meia. Pode ser um personagem que ajuda mais ali na fase de construção, não só na fase de ataque. O Guga tem sérios problemas defensivos, que por enquanto o Marcinho não demonstrou com a camisa do Furacão. Se a gente for comparar com o Felipe Luiz e Isla, ou o Mateuzinho também, existem fatores. Então, começando a falar um pouquinho de como o Atlético conseguiu ser o time dois laterais no futebol brasileiro, uma frase que eu venho batendo muito na tecla desde o começo da temporada, o time com a maior influência dos laterais dentro do futebol brasileiro. O que isso significa? Que os laterais do Atlético são mais importantes para o Atlético do que qualquer outro time. Os laterais do São Paulo não são tão importantes para o São Paulo. Apesar de gostar muito de Reinaldo e Igor Vinícius, apesar de gostar muito de Arana e Guga, apesar de gostar muito de Marcos Rocha e Vina, sabe? Acho que são laterais que têm uma contribuição, mas até por eles terem outras peças no ataque, no meio campo, você vai diminuindo um pouquinho da importância desses laterais no jogo, sabe? E o Atlético começa a temporada com uma segurança defensiva muito importante, o que dá uma sustentação para esses laterais jogarem também, mas também obriga esses laterais terem essa segurança. Eles não podem se mandar e, porra, o problema é nosso. Muito pelo contrário. Os laterais precisam ter uma segurança firme, os laterais precisam fazer parte de uma linha defensiva, mas também de um sistema defensivo que engloba os 11 jogadores, de maneira coerente, de maneira equilibrada. Porque não adianta você ter uma partidaça dos três zagueiros se os laterais não colaborarem. O último jogo contra o Bahia, o jogo na Fontenova, no segundo turno do Campeonato Brasileiro no ano passado, mostra muito bem isso. Para quem não lembra, a gente não tinha o Abner suspenso, o Kelvin teve que jogar de lateral esquerdo, acabou falhando, natural, não é a posição de origem dele. Toma, gol. Não foi uma partida ruim ofensivamente dos laterais, mas foi defensivamente. Então, por toda essa segurança, por todo esse entrosamento defensivo desse sistema que hoje convence, e convence demais o futebol brasileiro, que é um sistema equilibrado, que é um sistema eficiente, já é um ponto para você ir criando dois bons laterais, sabe? Porque lateral é isso. Cara, que só ataque a ponta. Lateral precisa dar sustentação também. E eu acho que Marcinho e Abner não deixam de ser laterais, nem no esquema com três zagueiros. Porque em vários momentos eles estão aqui fazendo a linha de cinco. Mas agora falando ofensivamente, o que mais me empolga, cara, eu acho que nada hoje no Atlético me empolga mais do que ver Marcinho e Abner jogarem. Pela capacidade, versatilidade e poder de criatividade dos dois, sabe? São laterais que, porra, acham a todo momento passe vertical aqui para chegar os meio-campistas, para eles aproveitarem o corredor. Podem virar meio-campistas. Contra Grêmio, contra Atlético-Guaniense, a gente viu Abner em vários momentos pelo meio mesmo. E fica aquela questão, né? Um negócio que foi muito explicado aqui no canal, que, porra, não precisa ser só meia para criar. Se você tiver dois laterais que têm essa noção, têm um bom passe, conseguem trazer o jogo para o meio, para os pontas realmente serem pontas, e os laterais virem para o meio, é algo extremamente positivo. É algo extremamente... que acrescenta muito para o seu jogo, né? Às vezes foge a palavra, mas acrescenta demais para o seu jogo. Então, em vários momentos, a gente pode buscar jogadas pelas laterais, cruzamentos mesmo, linha de fundo. Foi assim que a gente ganhou o jogo contra a Atlético-Guaniense, né? Olha o fator desequilibrante aparecendo aí. Dois cruzamentos, mas também por jogadas pelo meio, como foi o caso do Marcinho contra o Grêmio. Mais uma vez, o fator desequilibrante aparecendo. Sabe? Marcinho chegou pela lateral também contra o Juventude, enquanto o Abner tem um poder de flutuação gigante. Contra o Grêmio, teve o lance que ele estava lá do lado direito, e teve que voltar para finalizar a jogada pelo lado esquerdo. Porque tem uma leitura muito boa de não deixar espaço atrás, e também uma leitura muito boa de atacar na frente. Os dois. Então, a gente sempre fala das três fases do jogo, né? Defender, criar e atacar. Eu acho que os dois estão presentes nessas três fases no Atlético. O que aumenta ainda mais a importância desses jogadores para o Furacão, sabe? E olhando para o banco de reservas, a gente tem outros três laterais, a gente tem a capacidade de profundidade do Kelvin a todo momento, como um ponto, está chegando mesmo. Obviamente, precisa melhorar seu sistema defensivo. O Nicolas, que é um lateral que defende muito bem, que pode ser até um terceiro zagueiro em algum momento, que tem essa capacidade de cobertura, essa capacidade de condução, não vem se dando bem no último terço, mas é um cara que tem essa leitura muito boa. Sabe? Então, características diferentes, mas que no final das contas se complementam dentro de uma estrutura do Atlético. Aí tem o Azevedo, que pode ser meia, mas também ataca muito bem, não tem tanta capacidade de recompor, mas ataca muito bem. Então, se você for olhar no futebol brasileiro, podem ter outros laterais, mas um elenco com esse fator desequilibrante é principalmente em comparação com o Bahia, que é o nosso adversário. O Nino é bom lateral? É bom lateral. O Matheus Bahia, que não joga, é bom lateral? É bom lateral. O próprio Juninho Capuchaba, o João Pedro, são laterais ok, assim, nem se comparam com os laterais do Atlético. Então, no final das contas, a gente precisa elevar os nossos fatores desequilibrantes por jogo. Contra o Grêmio, contra o Atlético-Aniense, a gente apostou numa linha de 5 para a nossa defesa ser um fator desequilibrante, mas pode ser a imposição física, pode ser uma imposição técnica, pode ser uma imposição tática, a gente precisa buscar pequenos detalhes a partir dos confrontos do jogo, porque, por exemplo, o Thiago Heleno vai enfrentar o Gilberto, como o Thiago Heleno pode se sobressair ao Gilberto, como o Renato Kaiser lá na frente pode se sobressair ao Conte, ao Juninho, como o Tassiano pode ser anulado pelo Richard, como o Vitinho pode se sobressair ao Nino, então são vários confrontos dentro de um confronto maior, que a gente precisa ter muito cuidado para sempre estar um degrauzinho à frente dos nossos adversários, e eu acho que, olhando os outros 19 clubes da Série A, a gente está, talvez, contra muitos, dois, três degrauzinhos, quando o assunto são nossos laterais, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada, muito obrigado pelo apoio de sempre, valeu, 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 e daqui a pouco tem live, hein?